Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês. E antes de começar esse vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. No mês de julho eu gravei um vídeo por dia, todos os vídeos saindo às 9 horas da manhã. Mês de julho, o mês do rock. Hoje nós estamos quase chegando ao fim, rock rodando. Eu falei que eu parei de imitar o Silvio Santos, é pra parar de imitar. Mas hoje nós estamos no dia 30. E a banda que eu vou indicar pra vocês hoje é da cidade de São José do Rio Preto. Preta não, preto! Pensa em uns moleques que tocam muito. Inclusive eu conversei com eles, troquei uma ideia com eles. É do Order of Destruction, tá aqui ó. Order of Destruction, está aqui. É um trash simplesmente maravilhoso, cara. Muito bom o trash que eles fazem. Tem muito do resgate lá do Metallica, dos primórdios do Metallica, tá? Muito bacana esse trash aqui. Do Order of Destruction. Inclusive, a banda vai se apresentar no Planeta Rock, aqui na cidade de São José do Rio Preto. Foi uma das 10 bandas selecionadas num concurso de bandas. Certo? Então o Order of Destruction está participando desse grande evento que é o Planeta Rock. Que tem pitch, tem pra lamas do sucesso, tem o Legião Urbana. Sem o Renato Russo, porque com o Renato Russo ia ser um pouco complicado, né? Mas está aqui ó. Order of Destruction. Cara, os moleques são gente fina. Só uma coisinha só. Eu falei assim que os moleques não tinham mais que 18 anos. Só tem um que não tem mais que 18 anos. Os demais devem ter 19, 20. Só tem um lá que tem 22, que é o mais velho, tá? Mas enfim. A banda é simplesmente maravilhosa. Cara, olha só. Eu... Olha aqui ó. Order of Destruction. Olha só que maravilha. Certo? Então está aqui, eles lançaram o CD nessa forma mais simples. Tá bom? Opa, está de ponta cabeça. Deixa eu virar aqui. Deixa eu inverter. Aí ó. Lançaram de uma forma mais simples, apenas como o envelope. Certo? Olha lá. São seis músicas. Certo? E está aqui ó. Os meninos aqui ó. Galo, Gui, o Lavinas e o Airan. Ordem of Destruction pra vocês aí no dia 30. Lembrando que amanhã é o último dia que eu vou lançar esse vídeo, né? Às 9 horas da manhã. Depois eu vou voltar com a programação normal aqui do canal. Que é mostrando bandas, coleções e demais coisas. Ok, pessoal? Não se esqueça. Inscreva-se no canal. Compartilhe para todos os seus amigos. Eu fico por aqui. Até amanhã, às 9 horas da manhã. Tchau!